Vamos de fofoca? Temos nomes? Temos nomes, tia? Não é que eu tava vendo a pauta lá da flor? Né, Heitor? Oi, Heitor, tudo bem, linda? Não tinha te visto aqui dentro. Que look maravilhoso. Obrigada, eu até amei, eu veio convidando. Eu até fiquei sem palavras, olha. Ficou lindo, tia. Eu tô na moda, olha aqui, olha aí. Vou até levantar. Eu tô parecendo aquelas colegial, vou até girar assim. Olha, o vestido de bolinha. Olha, tia. Só não é amarelinho. Tá lindo, tia. Mas é pequenininho. Tá lindo. Lindo demais, tia. Mal cabia na tia. Mal cabia. Mas o que a senhora ia falar que eu te interrompi? Eu vim por causa da cabelinha, né, pra combinar e com você também, né, Heitor? Você tá mais clarinho. Hoje eu tô mais... Estamos hoje de preto e branco. Preto e branco, exato. Não, eu ia falar da pauta lá do Scarfone, do Randar, e da jiboia, né, que ele falou que é bom deixar no banheiro, né? Sim. Eu tinha muito no quarto e na sala jiboia, assim. Ah, é, tia? Muita planta, assim, jiboia. Ah, é? É, mas diz que não é bom, né, que tira prosperidade. É. Mas você viu o que ele falou, né, que é bom cuidar pra dar um levante, né, da jiboia. Cuidar da jiboia. Você gostou? Cuide da sua jiboia. Eu gostei. Eu gosto da planta. É barata. Não, é barata. É a planta barata. Soltou até o tamborzinho pra você. Tchitchá. Mas é verdade, Aya. Olha. Como é que tá o Big Brother? Sabe onde tem muita cobra? Sempre tem uma cobrinha lá, né? E a gente gosta que tem uma cobrinha lá. A Heitor é o de lá no Big Brother. Mas sempre tem uma cobra. Aí vai ter, né? Sempre tem alguém que a gente não gosta. É. É. É verdade. Sempre tem. Vamos continuar nossa lista, gente. E nós vamos começar a lista com o nome que a Globo nem anunciou. Como assim? Pois é. E já vazou? A equipe dele publicou nas redes sociais antes da própria Globo anunciar. Não acredito. Aconteceu. Deixou lá o post programado, menina? Deixou o publi programadinho, a postagem? E aí entrou. Rapidamente foi apagado. Mas, meu bem, rede social... É rápido. É rápido. Se um vê, todos viram. Até você clicar pra pagar... Ah, já... Já tá rolando no Twitter. É rápido. A meia hora o vídeo que foi publicado há cinco minutos, porque é uma conta tão doida. Ah, é, Heitor? É, minha filha. É uma coisa muito louca. É rápido assim? É muito rápido. É. É tão rápido que nós temos o vídeo já também. Ah, vá. Vamos mostrar. Sim, gente. Quer saber quem é? Quero. Roda o VT pra gente ver quem é, então. Por que você não tá arrumado ainda? Tá arrumado pra quê? Você vai pro BBB. Eu no BBB? É, não te avisaram? Não, quem é você, mano? Cara, é uma longa história. Eu sou eu, eu sou você, você é eu. Enfim, eu vim aqui pra cuidar da sua casa, das redes sociais, das novidades que eu vou ter que passar para os seus fãs, e eu só tô esperando que você se arrume logo. Você tá atrasado, meu amigo. Não tem mais nada nessa casa. Eu, Guimê, no BBB? Ninguém tem todo o tempo do mundo pra te esperar, não. Oxi, que loucura, parça. Vai segurar no moleque. Pois é, MC Guimê, gente. Isso, era uma publi? Era uma publicidade? Ali tava marcado, né? Ali tava marcado, eu acho que a marcação tava errada. Eu acredito que tava marcado. Nossa, então foram muitos erros. Ele tinha feito uma publi dessa, que tava marcado ali, anteriormente. Tanto que você entra no Instagram dele e tem lá ainda publi. Ele não vai nem poder responsabilizar alguém, porque ele já está confinado. É, mas o nome dele ainda não foi anunciado, porém nas redes sociais tá todo mundo já comentando do que rolou dessa situação do MC Guimê se anunciar, né? A equipe dele anunciar ele antes da própria emissora. Ele também tava na lista há um tempo, né? Ô, Heitor, eu tenho uma dúvida. Até duas, meu amor. Porque você já me contou que tá sendo por ordem alfabética, né, Cadeirinha? Tá rolando uma certa ordem alfabética ali. É, o Heitor me falou, né? Que o Fred não se chama Fred, né? Isso, você até me contou. Se chama Bruno. Se chama Bruno, né? E aí foi a Bruna, depois o Bruno. Bruno. Então tá rolando certa forma assim. E por exemplo, o MC Guimê, ele entra no M ou no G? Aí quem decide é a programação. É, porque essa dúvida. É, é uma boa dúvida. Não, porque se for, perdão, se for no M, aí vai demorar mais tempo ainda. Porque tá no C ainda. É verdade. A Dona Gogo deve tá brava. Ah, não deve ser tranquilo, não sei o que eu vou ficar muito feliz. E tem regras, deve estar no contrato, que não pode divulgar antes da hora. É, porque deve estar no D, ainda tem, vem D, E, F, G, H e G. É que não necessariamente tem de todas, né, tia? Não vai ter uma pessoa representante de cada letra. De todas as letras, né? Não, mas imagina, até chegar no E, ainda tem o Lucas Lucco. Será? O Lucas Lucco vai entrar? Diz que vai, menino. Tem uma pessoa da Pipoca que já flertou com o Lucas Lucco. Ah, é? Mas a Pipoca tá muito gourmet. Pois é. Como é que a Pipoca flertou com o Lucas Lucco? A Larissa. Larissa, gente. Pois é. É mais um nome, Heitor? É mais um nome. Larissa, 24 anos. Ah, que bonitinho. Professora de Educação Física. Linda, né? De Criciúma, Santa Catarina. De Criciúma, Santa Catarina. 20 anos de nova... 20 anos? 24. 24. Ela é personal trainer. E aí, gente, ela tem 24 anos de idade, Criciúma. Vamos ver como foi o vídeo dela? Vamos. Roda aí, por favor. Sua festeira. Mais uma. Solteira? Solteira. Solteira e novinha. Novinha. Pois é. Eles estão pegando um perfil, se você vê, é uma galera bem academia, fitness, é uma galera bem... Bem bonita. Imagina a gritaria que vai ser segunda-feira. Nossa, é verdade. A hora que eles entram, a hora que assim... Eles já gritam normalmente, né? É verdade. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Giovana da Casa de Vidro não entrou, por esse lado. Nossa, ela gritava, Lúcia. E onde que a Larissa encontrou o Gustavo? Então, ela falou o Lucas... Lucas Luco. Lucas Luco. Ela falou que nas redes sociais eles já flertaram. Já flertaram? Através do inbox, do direct. Oi! Nas redes sociais. Eles já bateram um papo e tal. Então assim, é uma informação a mais, né? Porque nessa ideia de Lucas Luco entrar, se entrar já tem ali um... Vai falar... Um teretetê. Ah, não acredito. Mítio, você é bonequinho. Será que ele vai lembrar? Será que ele flerta com muitas pessoas? É, tem isso. Ela vai lembrar, com toda certeza. Agora ele... Fica comigo, ele flerta. Flertou com você? Lá vem ela. Lá vem ela com essa história. Lá vem o teu corpo, tipo dela, né? É. Ali. Ah, e o pessoal nas redes sociais já tá também puxando ali a capivara da dona Larissa, os arqueólogos de fofoca, e acharam tweets. Tweets antigos, alguns são polêmicos, no sentido de xingamentos. Contra outras mulheres, mas também tem um dela falando do Neymar, falando que ele é feio. Ah, é? E que não entende por que que as pessoas se interessam pelo Neymar, entendeu? Então tá rolando já essa detetive aí nas redes sociais. O povo é ligeiro, gente. Nossa, é muito rápido. O rapaz que entrou o Fred lá, eu acho ele parecido com o Neymar. Você acha? Eu acho super parecido. Você acha? Ele não é o ex da Boca Louca lá? Boca Rosa. É, da Boca Rosa. Boca Rosa? Eu acho ele super parecido. Ai, eu não acho não. Nossa, eu não consigo achar. Só o formato da cabeça. Só se for isso, sabe? Só porque tem uma cabeça, né? É o formato. Não sei porque eu achei ele super parecido. Porque tem dois olhos e uma cabeça. Não, Heitor, tô falando sério, amor. Não tem nada a ver. Olá, o Neymar. Não é igual? Não. A ele também, né? O Fred, né? Eu achei bem parecido. Não, eu achei bem parecido. Não é, não. Não acho, não. Não, vocês acham? Vamos ver o Ricardo? É parecido com o Fred? Não. O Ricardo é pipoca? O Ricardo é pipoca, olha lá. Ricardo, 30 anos, biomédico, Aracaju, gente. Bonitão, viu? Já não tem um biomédico também? Menina, tem uma galera que trabalha na área de saúde. Tá rolando isso. Tá rolando um bem-estar. Tá rolando um bem-estar dentro do BBB. Ele é de Ribeirão Preto. Não, ele não é de Ribeirão. Ele é de Aracaju. Mas ele reside, é isso, gente. Ele já mora sozinho há 12 anos em Ribeirão Preto, é isso. E aí, vamos ver o vídeo dele? Vamos. Mais um solteiro, tá? Olha. Mais um solteiro. Oh! Essa frase final é boa, hein? Essa daí eu acho muito boa. E solteiro também da ginástica, né? É, então, você viu? Também inimigo do fim. E diz que é muito fofoqueiro. É, né? Você viu que ele falou que não tem problema de ser leve trás. É, fica nos dois grupos, vai ser leve trás isso aí, é? Ele gosta de ser leve trás pelo visto. Ele é fofoqueiro, gente. Gostei. A gente sempre gosta de bom fofoqueiro. O que será? Bonitão, bonitão também. Bonitão também. E nós temos mais um nome de camarote. Essa eu não me recordo de ter visto em listas. Ou se foi, foram poucas listas, pelo menos. O nome dela não foi muito citado. Domitila Barro, gente. Ela foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Ah, que linda. Nossa. 38 anos, modelo e ativista social de Recife. Vamos ver o vídeo dela? Vamos. Roda aí, por favor. A galera tá prometendo muito nessa festa, hein? Gente. Vou falar, gente. Só tem só esse vídeo mesmo, Paulo. E que mulher linda, né? Linda, né? E muitos nordestinos no Big Brother. Sim, sim. Que gostoso. Tá bem plural nesse sentido. Tá bem plural. Que bom, né? Que bom mesmo. Tem que ser assim mesmo. Domitila Barro. Bastante representatividade. Oi. Ela foi Miss Alemanha e turista? Isso, menina. Ela foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha. Que legal, né? Ou seja, eu acho que ela é muito focada e determinada. Sem dúvida, parece. E digo mais, fala alemão. Fala alemão. Não é? Provavelmente. Nossa, tia, bem citado. Não é? Eu vejo nas entrelinhas, você vê? Isso que é bom. Que o Heitor sabe da sua... Quem que fica fazendo esse barulhinho pra mim o tempo inteiro, hein? Não sei. Mas se for o gato, ele vai ver, viu? Deixa ele voltar pra cá, ele vai ver o gato. É porque o Heitor sabe da fofoca, mas eu apuro o que tem por trás. Ah, entendi. Vocês me usam. Isso, Heitor, obrigada. Eu me usam. Temos mais fotinhos da casa do BBB também, só pra gente dar uma olhadinha. Acho que tem mais umas fotinhos pra gente colocar. Olha lá, Xepa. Ah, na Clara. O VIP. O Xepa é onde está na Clara e o VIP é onde está Tadeu. Tem um tema meio náutico ali no... Tem mesmo. Pro lado da Xepa. Ah, verdade. Tá vendo? Parece um barco. É, parece um barco, né? Parece um barquinho, ó. E eu vi vocês comentando na primeira entrada que a casa tá um pouquinho, digamos, mais clean, né? Menos poluída. Eu achei menos poluída, né? De imagem assim. Eu achei bem menos poluída. E temos outro quarto também, que tem uma cama redonda. Olha! Eu achei ousado. Olha, na Clara e o Thiago, né? É um aquário, né? É um aquário. É um aquário. É um aquário. Esse tá um pouquinho mais poluído que o outro, aparentemente. Mas ainda assim, eu acho que não se comparam ao Lollipop e nem a sala do... Jamais. ...da edição do ano passado. Gente, o Lollipop... É a muita informação, né, Thiago? É muita coisa. Ontem teve voz que chamou ele de Tiago, né? Ele é esperto também, né? Ah, foi. Você viu o que ele falou? Eu acho que foi... Não foi tão natural quanto a luz do dia. Ah, é? Você acha que foi meio combinado, assim? Não, meio tipo... Eu sei que vai viralizar. Do que vocês estão falando? Ontem, na Casa de Vidro, o Manoel não chamou o Tadeu de Tadeu. Chamou de Thiago, né? Chamou de Thiago. Mas sabe quando me soou, não pela naturalidade da coisa, me soou meio... Ai, se eu chamar errado, vai chamar atenção, vai ser divertido. Ah, eu não vim pra esse lado, assim, né? Mas o Tadeu foi muito esperto, né? Porque ele tava perguntando assim, o que vai te surpreender nesse Big Brother, fora saber que eu não sou o Thiago, eu sou o Tadeu? Né, Heitor? Ele falou isso, né? Exato. Boa. Ele foi rápido, assim, nossa. Foi, foi rápido. Eu achei ele muito bom, sabe? Ele gosta também. Só pra falar rapidamente, saiu mais um nome. Ah, é agora? Sim, acabou de sair, gente. Cara de sapato. Cara de sapato? Cara de sapato. É um nome simpático pra ser. Não, não, pera aí. Ele se chama Antônio. Mas o apelido dele é cara de sapato. Já vou mandar a foto pra vocês aí, gente. Juro pra você. Cara de sapato? Ele é lutador. O amigo do Medina. Ah, ele é amigo do Medina? Cara de sapato? É o apelido dele, tia. Cara de sapato. Ah, não, pera aí. Tanto que tá no próprio nome de divulgação, vocês vão ver. Tá no nome, tá entre aspas. Cara de sapato. Tá Antônio, cara de sapato, Júnior. E a cara dele é bonita? Vamos ver daqui a pouco. A gente já vai mostrar a cara dele. Ele tem 32 anos. Não, por isso que eu perguntei. Lutador de MMA, ó lá. Ah, ele é bonito sim, é um bom sapato. Ele não tem um pé bonito. Ah, não? Porque o Boninho ontem publicou o pack do pezinho. Sei. Com o pé de todo mundo. E o pé dele foi o mais fácil de descobrir. Sei. Que era um pé bem específico, assim. Bem específico? Bem específico de feio. Bem específico de feio. E qual que era a narrativa que envolvia ele mesmo? Então, ele é muito amigo do Medina. E a Bruna, Grifal. Eu vou ter que aprender a falar Grifal. E você sabe o que chama Grifal, né? Grifal. Mas ela reclamou que não é Grifal. É. Não tem o tio. Ela ficou chateada com Grifal. E você sabe o que é Grifal? Ela se arrepende do nome. Ela juntou dois nomes, né? Ela juntou dois nomes dela. Era Green World com Faunfiner. São dois nomes bem... É. Pegou o início de um com o início do outro e juntou. E aí os nomes se vingaram porque ninguém fala certo. E ela disse que ela não gosta desse nome. Mas ficou, né? Mas enfim, ela já ficou com o Medina. A Grifal? Isso. A Bruna. E o Antônio, cara de sapato, ele é amigo do Medina. Tá faltando quem nessa história? O Medina. Yasmin. Yasmin. A Yasmin. Ai, eu achei o Medina. A Yasmin. Aí não ia dar essa, é um núcleo. Aí casas de família mesmo. A Yasmin. Ah, Yasmin. Mas ela é Ypsilon. É. A Yasmin acho que só vai ser no horário de travessia mesmo. Tem horas, né? Travessia, né? Globo Repórter. Aquele horário assim, né? Então, Globo Repórter. Fala que eu discuto. Algum horário assim que ela vai passar. Ô, tia, a senhora viu que ele é júnior também? Então. Ele é um sapato júnior. Cara de sapato júnior. Ele é. Cara de sapato, né? Vocês acharam que ele tem cara de sapato? Eu não entendi. E nós temos um vídeo já, é isso? Tem, né? Então vamos ver o vídeo. Oba. Olha aí. Tem cara mesmo de bonzinho. Ah, achei que você vai ter cara mesmo de sapato. Tem cara de ser tranquilo. Você achou ali um bom sapato? Um sapato confortável? Ah, Heitor. Eu tava pra falar pra Camelinha. Camelinha, tô precisando trocar meu sapato. Ah, cê tá, tia. Nossa, acho que eu vou pegar esse daí. O cara de sapato, quando ele sair. Quem também será aquele calça? Ah, aí cê tem cara de que é, que nem pé de pobre, cabe qualquer sapato. Meu Deus. Colocou vai. Ah, colocou vai. Ixi. Cê sabe que eu mandei uma foto aqui, vão separar lá embaixo do pé dele, específico. Ah, vai. Júlia, que é um pé específico. E você falou que não é bonito, né? Não é bonito, gente. Vai ver o pé dele, não é um pé bonito. Achei bonito, isso é específico. É específico, que é específico. E aí, ontem, quando o Boninho soltou a quantidade de pés, o pé dele foi mais fácil. Ah, é um pé que deixa um pouquinho a desejar mesmo. Não é um pé específico? É um pé específico. Peraí, mas eles estão juntos, assim, pra ver? Juntos como? Não, digo assim, é... É, né? É isso. É isso, pé específico. E aí, o pessoal descobriu o fato. Parece que ele tá de salto, não parece? É assim? É, não. É, ele tá com o pé inclinadinho pra foto. Ah, ele tá, ele tá. Ele tá com o pé. Ele tá com um deitado e o outro meio por cima. Isso, é assim, né? É assim a foto, né? Gente. Ah, pronto. Tá bom. É um pezinho assim, de foto. Nossa senhora. Entendeu? É esse o pezinho. Pela mãe do guarda. Esse, o cara de sapato, se eu ficasse com ele, eu ia usar meia direto. Você ia colocar um sapato nele. Ué, a cara, eu não sei, mas o pé vai ficar com o sapato direto. E aí foi o primeiro pé que descobriram ontem, menina. Nossa, mas aí, eu vou te falar. Esse pé é específico mesmo. Não é fácil de achar? É. Sabe o que parece? Aqueles retrato... Coitado com... Não, aqueles retrato que as moças fazem pra ficar mais magra, aí puxa a cintura, a parede vai junto. Sim, sim. Parece que ele tentou... Photoshop. Photoshop. Porque ele diminuiu o dedão, né? Isso, ele tentou diminuir o dedão, só que esqueceu de puxar a joanete junto, olha. Eu acho que ele tem joanete, Heitor, mas deve ser da luta, né? Com certeza, deve ser da luta. Deve, Tia. Deve ser da luta. Gente, mas eu vou te falar, hein? Que coisa. Você vê, a gente acha tão bonitão, mas tem alguma coisa que estraga? Ah, sempre tem uma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem. É que é uma coisa polêmica, né? É verdade. É um assunto polêmico. É, mas olha, eu vou te falar, mas esse... O pé da Pamela é bonito. É lindo, né? Ah, muito obrigado. E ainda tem a unha bem pintadinha, é uma graça. A tia gosta da minha unha. O meu pé é lindo também, pra você ver. Que nem o pé daquele... Nossa, do rapaz do Inimigos da HP. Isso, que você massageou, né? Que bobo, aquilo foi um castigo. Como é que chama o rapaz? Ele é uma graça. Seba, né? Ele é um amor. Ele topa tudo, mas que pé feio, gente. Ele é feio, Tia. Nossa senhora, parece uma garra. Ai, eu vou fazer uma lista. É um horroroso pé. Ele sabe que é feio. Eu vou fazer uma lista com tudo que você já sofreu nesse programa. Nossa, esse boia. Você fez massagem nesse pé? Não, se eu subir com esse retrato, eu ganho aumento na ordem. Eu massageando aquilo, olha, eu ganho... Eu vou do doutor importante. Ele joga muito futebol. Ele me dá insalubridade. Ele joga muito futebol. Nossa, você deve jogar com esse rapaz, inclusive. Enfim, é isso, por enquanto. Não, ele tem o pé feio, né, Heitor? Tinha o pé feio. É, até chorei. E ele mesmo falava que o pé era feio. É, e a gente teve uma gincana e ele ganhou uma massagem no pé. Mas já sabiam que o pé dele era feio? Não, não. Não, eu ganhei um susto na hora. E o prêmio era eu fazer a massagem no pé. Foi bem específico. Na hora que ele tirou a meia, ele falou, ó, tio, teu pé é um pouquinho, assim, específico. E mostra, na hora que ele tirou a meia, coitado. Ele é ótima pessoa, mas o pé, vou te falar. E a senhora massageou? Massageei, menino. Você encarou? Nossa senhora, né? Eu massageei assim, olha, porque eu não podia olhar muito. O pé dele é feio, gente. E o pé do Zé Louretto, será que é feio? Ah, não sei. Mas não deve ser, né, Heitor? Ai, Zé Louretto é tão bonito. O Zé Louretto tá em alta. Pés de famosos aqui no programa. É uma boa pauta. É verdade, podia fazer, né? Porque eu até chorei. Exato. É, pés de famosos. Ai, Jesus do céu. Bom, é, eu ia ter que estar junto, né? Pra eu ir aos pés, né, cuidar. É, a tia avalia. É, eu avalio, porque, olha, vou te falar. Esse daí foi de dar medo. Ai, Jesus do céu. Então, pra mim, o campeão de pé feio, pra mim, é o Seba. É o do Inimigos HP. Ótimo cantor. Ah, eu quero ver esse pé agora. Do sapato só é um pouco, né... Ah, é, é. Sobre o Pé e C, né? Era um dedo pra cá, outro pra lá, uma uia roxa, outra era não sei o quê. Um dedo fazia assim com o outro. Gente do céu, coitado. Não tem nem na internet, não. Ele nunca deixou só no YouTube com o seu vídeo. É, ou naquela internet que não pode usar, como é que chama? Aquela, como é que chama? Deep Web. Só na Deep Web. Não, ele não vai divulgar esse pé, né? Nunca, nunca. Eu não sei como ele deixou tirar a meia dele aqui no dia. E ele ficou bem de boa, viu? E ele é ótimo, ele é brincalhão. Ele é muito divertido. Por isso que eu tô brincando. Ele é muito simpático. Muito, ele é uma simpatia. Mas que pé, nossa. E o Tutu tá procurando pé. Eu tô tentando achar o vídeo. Você lembra em que ano que foi? Nossa, em Tordão, apaguei da mente. Mas era o que? Era um game? Era um game. Era uma gincana que ele ganhou. E ele ganhou a massagem. Era uma gincana? Ah, então aí tem que colocar gincana dentro. É mais difícil. Ou brincadeira do mulher. Fala do Loreto enquanto isso. Isso, é. Não, porque o Loreto... Você sabe que teve uma polêmica um tempinho atrás? Ele vai estar no... Vai na fé, né? O Loreto que vai fazer um cantor, né? Que é um cantor muito sedutor e tal. E ele falou que ele ia se inspirar no latino. Ah, eu me lembro disso. Lembra disso? Camilé deu uma polêmica porque ele quis dizer assim, ah, entre aspas, assim, um cantor em latino. Eu não aguento mais ver ele. Porque eu lembro daquele retrato dele. O latino? O latino de demônio lá. Ele parecendo um diabinho. O diabo do alto da Copa Decida. Mas o Loreto falou assim, ah, vou me inspirar no latino porque é um cantor assim meio em decadência. Falou algo assim nesse sentido. Não foi? Não foi? Não foi algo assim? Aí o latino ficou chateado, né? Ele falou, olha, não gostou. É lógico que não gostou. Aí perguntaram pra ele porque ontem teve a festa do lançamento da novela do Vai na Fé e o Loreto foi, né? E aí perguntaram pra ele se ele tinha falado com o latino, né? Quem perguntou foi a turminha lá do Léo Dias, o João Vitor do Metrópolis. E ele falou o seguinte, não, não conversei com ele não, mas soube que ele ficou chateado. Jura? Mas a manchete também foi meio ruim. Entendo ele ter ficado chateado. O que eu quis dizer é que eu tenho várias inspirações. Jamais vou criticar, dizer que um artista é decadente. É zero eu falar isso. Mas é lógico, ele não me conhece, não conheço ele, ele viu a manchete e não leu a matéria e a manchete dava essa conotação. Mas eu queria dizer que a musicalidade, assim, foi inspirada nele, né? A dança no Sidney Magal, mas que o meu estilo mesmo é mais Luiz Miguel. Isso tudo falou o Zé Loreto, né? E ele ainda terminou, Camilinha, viu, Heitor? Ele falou assim, não, já dancei muito latino na minha vida. Ele que vai fazer o Lui Lorenzo, né? Que vai ser o... Lui Lorenzo. Essa mistura vai ser ótima. Latino. Ótimo. Luiz Miguel. E Magal. E Magal. E Magal. Vai ser boa. É uma mistura boa. Ele vai fazer aí de uma... Como é que fala? Ele vai fazer... Olha, tia. Olha lá. Ai, gente, olha lá, Heitor. A foto que você adora. E você viu que ele falou com essa foto, ele mandou para um grupo de amigos. Específico. Que amigos, hein? Porque ele não publicou essa foto nas redes sociais dele. Ai, obrigada, porque eu perguntei isso para a tia. Eu falei, mas, tia, de onde saiu essa foto? A gente achou, lembra, eu falei, gente, mas ele pediu, né, coitado? Ele não publicou. Sabe quando você tira a foto e manda no grupo dos amigos do WhatsApp? Ah, pronto. Ele fez isso. Aí alguém dentro do grupo vazou. Que bom. Porque essa foto realmente é de domínio público. Porque ela é uma foto ótima, que merece tal conhecimento, sabe? Eu vou te falar, é essa foto. Essa foto é boa. Coitado. E ele, dessa entrevista, enfim, que ele deu para o Domingo Espetacular, nesse último domingo, ele falou que está bem melhor agora, desenchou. Ah, o latino, né? É, o latino, que já, né, que tem esse processo aí de recuperação, digamos, pós procedimentos. Ele até falou, né, Heitor, tem que bagunçar para depois ficar bonito, né? Isso. É verdade. Ah, e o rosto dele está bonito mesmo. Não, ele é um rapaz. Olha a barba, que perfeição. Nossa. Está melhor. Foi feita na régua, tia. Ah, acho que está pintada essa barba dele. Está muito bem feita. Ele já fez muitos procedimentos. Essa parte de cima está pintada, eu estou achando. Está muito retinha. Eu estou achando, diretor, está pintada essa barba. Bom, mas o Zé Loureto continuou conversando lá com a turma, aí ele conversou com o Extra. Olha, porque é o seguinte, tem festa de lançamento, a turma vai lá, porque assim, vai o eleito, mas vai muito jornalista. Exclusive tem uma notícia aqui falando que a Renata Sorra ficou brava. Ah, foi ela. Foi ela, Heitor. Que ela queria ir para o camarim, Camilinha, porque tinha muita gente. Do lançamento da novela. Aí falaram assim, até falaram assim, nossa, foi a turma do Splash, falou assim, nossa, mas faz tempo que ela não faz lançamento de novela, porque todo lançamento vai a turma anda da recrutagem. Às vezes, né, nem tempo que ela não faz, é tempo que ela não vai. Não vai. Em uma festa de lançamento. Não, e não tem camarim, né? Não, você fica lá, era num lugar aqui, como é que chamava? Normalmente é um salão de festa, é um lugar chefe. É, um lugar assim, né, Heitor? Às vezes a Copa Cabana Palace, dependendo da festa. Aí perguntaram para o Loreto o seguinte, né, falaram assim, Loreto, e a Caliba, ela não está chateada com as cenas sensuais, né? Porque vai ter muito beijo, ele vai fazer um rapaz muito... Ele é caliente, né? Isso, ele vai fazer esse rapaz caliente. E ter essa mistura de latino Magal e Luiz Biguel, né, segundo ele. Aí ele falou, não, namorada não tem ciúme de jeito nenhum. Ciúme não faz parte do meu trabalho. Nós atores somos livros em branco para compor o que for, seja sensualidade, maldade. Se eu faço um vilão, ela não vai ficar com medo de mim. Se eu faço um cara sexo, ela não vai ficar com ciúmes. Tá bom que não vai. Diz o ator durante a coletiva de imprensa. Lenda diz que a namorada tem sido fundamental, assim, nas gravações, que ela tem ajudado muito ele. Ele é ensaiar os textos. Isso, é. Porque é aquilo que a gente falou, talvez ela entre na novela também, né? Ah, é nessa novela que ela vai entrar. Então, ela já tá ali por dentro do ambiente novelístico, tal. Sim. Nossa, no ambiente o quê? Novelístico, Heitor. Ambiente novelístico? Não existe. Que lindo. É, no ambiente novelístico. Ai, homem. Né? Eu achei bonito. Você vê, a gente, quando começa com o português mais correto, a turma até assusta. É que a senhora, essa semana, tá falando de uma forma muito rebuscada. Eu concordo. Porque eu tô andando com vocês, né, Carinelli? Tá, sim. Eu aprendo com você, com o Heitor. Com o palavreado. Com a ser lindo. Para tudo. Achou. Para tudo. Segura a bomba do BBB pro Heitor falar. Teremos uma Osasquense no BBB, meu povo. Uma Osasquense? Uma Osasquense. De Osasquense. Osasquense. O Heitor é ali da região, né, Heitor? De cara picuíbe é perto, né? Eu tô muito feliz que teremos uma Osasquense. Olha lá. A música. Já tô torcendo pra Osasquense ganhar. É isso. É pipoca? É pipoca. É pipoca. É pipoca. Eu achava que era o pé que ele tinha achado. Não. Ainda não. Eu achei alguns vídeos. Inclusive, achei uma gincana, mas foi outra. Eles já participaram de mais de uma gincana. Eu certeza achei que era um pé. Já falei, meu Deus, deixa eu me acomodar aqui pra ver esse pé. Gente, vamos trazer ele aqui só pra mostrar o pé. Não precisa nem vir cantar. Que choque. Seba, tá de um beijo pra ele. Ela chama Sara Aline. Sara Aline. Ela tem 25 anos. Ai, que linda. Que linda. Que psicóloga e analista de diversidade. Só gente bonita nesse vídeo. Não é, gente? E ela é da cidade de Oz. De Oz? Osasco, São Paulo. Já deve ter comido muito dogão lá em Osasco, no calçadão. No calçadão, né, Itur? Tem que representar, hein, amiga? Tem que fazer um dogão pra todo mundo dentro do BBB. Ai, que legal. Que a senhora tem essa questão de ser de Osasco. Gente, eu achei muito legal já. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo dela também. Um vídeozinho. Ela fala que é uma mulher muito segura, muito intensa. E que amadureceu muito rápido. E que o BBB é um sonho. E ela lembra que só tem 25 anos de idade. Porque às vezes ela acha que ela é uma mulher de 38, 40 anos. Ah, ela se acha muito madura ainda. Ela se acha muito madura. Olha lá. Fui promovida, queria muito. Foi fruto do meu trabalho. Mas na minha cabeça, a Sara quer viver um sonho que não é tão consolidado. Que vai fazer-me aventurar. Ah, ela falou? É. Ela foi terceira pessoa, Heitor? Eu gosto da pessoa. Falou, falou. Eu gosto também. Eu gosto. Não, e ela é analista de diversidade. Analista de diversidade. Que cargo interessante, né? E psicóloga. É, muito legal. E psicóloga. 25 anos. Novinha, né? Novinha. Tem uma turma muito nova. Foi o que a gente falou. Eu acho que a Aline do Rouge... É a mais velha que é agora. É a mais velha que é agora. E ela tem 41 anos, gente. Aí depois da Aline, o lutador, e tem um outro rapaz que tem 30, 30 e poucos. Ele tem 32, o cara de sapato. O cara de sapato, 32, e tem um outro rapaz com 30. A Donitiba tem 38. E o Aracaju, lá de Aracaju, tinha 30 e poucos também. Isso. O Ricardo, 30 anos. Mas não passa dos 40 essa casa. É verdade. Não passa dos 40 mesmo não. Não passa dos 40, todos solteiros. A Sarah é solteira também? Não sabemos ainda. Não tem essa informação. Mas ela tem um relacionamento aberto. Ah, com o Igor lá? Tem. Ai, bom saber. Tá bom saber. Vai ficar três pessoas. Por causa de quê? Por causa do Igor, coitado. Ele vai ficar sozinho lá, ainda fazendo as novelas da Record, coitado. Eu vou... Dá uma ligadinha pra ele. Pelo com olho no figurino. Heitor Abafo K. História, né? Heitor Abafo K. Ai, eu amo isso. Que a pessoa reclamava, né? Do quê? Os figurinos das novelas da Record. Ah, é. Tem gente que pegou piolho. Ai, que situação. Ai, que situação. Mas é isso. É isso, né? É isso, por hora. Por hora. Quem é que vai experimentar cuca de banana com goiabada? Ah, boa. Tia Bruna Rebello, que não é rabelo. Quase falei errado no começo do programa. Bruna Rebello vai ensinar pra gente essa cuca. Ai, que delícia. Tá bonita. Nossa, bonita, né? É banana com goiabada. Goiabada. E deve ter uma pitadinha de... De coco. Não tem coco. Não tem, não. Que coisa. Mas tem essa... De coco nesse programa? Diz que é, viu? É isso. Diz que é. Tem essa farofinha em cima, que é característico da cuca, né? Que tem canela, imagino eu. Tá bonito. Nossa. Olha que linda essa farofinha. Sabe o que eu vou fazer? Isso com um cafezinho. Ai, vai ficar uma delícia. E eu ainda vou esperar você terminar sua pauta com o doutor Elton. Tô cheia de dúvida de plano de saúde tirar com ele. Super legal essa pauta. É ótima mesmo. O doutor Elton vai tirar nossas dúvidas sobre plano de saúde, reembolso. Reembolso, é. Vocês acham que todo mundo tem direito a reembolso? Então. Ou depende do plano? Ah, depende do plano. Ah, tem isso. Mas às vezes você tem direito a reembolso, eles ficam pedindo tanto documento, documento que nem tem. Para de certidão no assumento, né? Me pediram um documento agora, vou falar rapidamente. Fala. De um exame pré-operatório da doença que eu tenho do olho, que é o bleforo espasmo. Que pré-operatório que eu vou ter disso, gente? Você não teve. Não, porque não tem cirurgia. A minha doença é só piscar. E não querem me reembolsar. Olha isso. Eles dificultam. Ai, será que pode? Doutor Elton vai falar sobre isso. Verdade. Você viu que a Maria Alice já foi embora, né? Ah, ela já deu tchau. Ela já deu tchau. Partiu. Nossa, ela é rápida, né? Ela já partiu. Você sabe que ela tá no rodízio? Mas já passou a hora do rodízio, a Maria Alice. Maria Alice vai embora com tudo. Vai, então é isso. Dá carona pra ela aí. Beijo pra vocês, tchau, tchau. E a tia continua a lista no final. Ah, legal. Será que teremos mais camarotes? Tomara, né? Porque eles guardam alguns nomes pra noite, né? Mas durante... Até o final do programa, nós teremos ainda algumas novidades sobre Big Brother Brasil. E novidades...